Professor André Marcília, o senhor escreveu um livro, um excelente livro, aliás, que chama Censura por Toda Parte. Ali o senhor traça toda a trajetória de inquérito das fake news e todo esse debate que você acompanhou de perto. Por que são sempre os perfis da direita no espectro político bloqueados ou banidos? É porque esses perfis cometem mais, vamos dizer, crimes, entre aspas, ou transcendem mais a legislação, ou porque, de fato, há um confronto real da direita com o judiciário brasileiro? Pois é, essa é uma boa questão. Na verdade, a gente fala em fake news, discurso de ódio, como estava anteriormente falando, ou essas questões todas envolvendo esses conceitos relativamente novos, e nós não temos ainda uma legislação que suporte esses conceitos. Então, esses conceitos ficam ainda dentro de uma subjetividade, essa subjetividade fica um pouco como um cardápio para um juiz ou para uma autoridade do executivo tomar providências contra determinadas pessoas. A gente tem, por exemplo, também, mesmo que houvesse uma solidez hoje em dia a respeito do que são fake news, é inviável pensar que seja possível coibir toda e qualquer fake news do Brasil inteiro. É impossível, não tem como. Então, se não tem como coibir tudo, sempre estaremos diante de algumas escolhas. E essas escolhas são, possivelmente, feitas com uma mira ou com uma lupa, vamos dizer assim, política. E, de certa forma, nós tendo no Brasil hoje um governo progressista, um governo de esquerda, um establishment mais ligado à esquerda, naturalmente, essas escolhas feitas, tanto por judiciário como pelo próprio executivo, acabam sendo a perfis de direita. Não acho que perfis de direita sejam diferentes ou cometam mais ou menos crimes que perfis de esquerda. Não acho nem que exista um extremismo maior em nenhuma dessas alas ideológicas. Existem pessoas extremas em todos os lugares. Mas a escolha de quem combate ou de como se combate acaba, aí sim, sendo uma escolha, a meu ver, política. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas questões de não se pode descumprir uma ordem ou não se deve descumprir uma ordem ou ordem não se discute, como a gente tem alguns ditados no Brasil sobre isso. Ordens, sim, são discutidas. Ordens, sim, são descumpridas. Porque nem sempre essas ordens são dadas pelos juízes da forma mais prudente. Esse caso, inclusive, do ministro Moraes é um bom exemplo disso. Veja, a gente tem milhões de possibilidades. Ele hoje, inclusive, escolheu uma das possibilidades que foi bloquear recursos da Starlink. Ainda que essa seja, entendo eu, uma decisão equivocada do ponto de vista técnico, mas você bloquear recursos do Musk é muito menos nocivo do que você bloquear o serviço do X e prejudicar 22 milhões de usuários. Então, as decisões precisam ser prudentes. É por isso que, inclusive, chama-se jurisprudência. Os juízes precisam ser dotados de prudência, assim como as partes têm de ser dotadas de bom senso para estabelecer um jogo jurídico dentro do ambiente do direito adequado.